Manos ouviu em audiência pública representantes de militares das três Forças Armadas para discutir o realinhamento salarial da categoria. Uma comissão de senadores vai pedir uma audiência com o ministro da Defesa para tratar do assunto. Eles falam dos 28% que não receberam até hoje. Segundo, falaram muito e eu acho que é de fato vergonhoso, o termo é esse. A questão do salário de família não chega a centavos. E também um plano de carreira adequado, decente, que permita a eles viver com dignidade.